Vamos tocar uns parabéns aí. Que isso? Toca uns parabéns pra irmã. Vai, Pepe, toca. Tá sem som. Tá sem som. Não, agora tô ouvindo. Agora voltou. Pronto. Quatro. Quatro. Nós somos oito, né? É, isso. Não, vamos. Renate, quem é o primeiro pedaço? Para quem é o primeiro pedaço? Espera aí, vamos falar. Clara! Vem! Naná, mostra as tuas amigas aí para gravar, saírem na gravação. É verdade. Foi dois quilos, só a barba. Não esquece. O primeiro pedaço é para quem foi te engordar. Os ovos. Para quem é o primeiro pedaço? Se a própria dos ovos não são todos iguais. Já entendeu, né? Não, mãe, você não sabe o que eu estou falando. Falando mesmo o que eu estou falando. Gente, esse mundo deve estar uma delícia. O primeiro pedaço é o pedaço do rosto, dois a dez. Será? Ah, comendo os jovens. Não podem comer dois pedaços. Tadim? Oi? Registraram o primeiro pedaço. Para quem é o primeiro pedaço? Para quem é o primeiro pedaço? Eu cortei um pedaço, aí eu cortei ele e ganhei. Olha, amor, para você. Olha o pedaço! Era para quem foi o lixo? Eu cortei um pedaço grande, aí eu cortei no meio. Eu cortei todo o mesmo tempo. É dividido. Muito inteligente, Ananá. Quem não sabe o que você quer ir dar? Quem não sabe o que você quer ir dar? Quem não sabe o que você quer ir dar o primeiro pedaço? Só para você, só para ele. Só para para ele. Só para você. Agora... Segundo pedaço. A única coisa que eu te disse antes é que o quarto foi dar sua balança. A única coisa que eu te disse. Agora, happy food. E o Naná, tia Nilby mandou um beijo pra você. Hoje é aniversário dela também. Eu já lhe disse. 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 Mãe, terceiro pedaço. É de Kit Kat. É de Kit Kat? Mas eu dividi os meus pais ao meio. É o terceiro pedaço. Não, já foi. É o terceiro pedaço. O dos meus pais eu dividi ao meio. então é um pedaço só de hoje. E esse aí de quem é? Dalaí. E a vovó também, não? O Thiago. Eu tenho um último. Eu queria se chegar também, mas eu estava lendo. O tio Daniel também está aqui na sala, Naná. Até acordou o tio Daniel se sentiu o cheiro do bolo. Ele se levantou do chão. Ah, o Daniel arrastou com o chão. Está esperando um pedaço dele. Manda para o Emeida. Vou tomar a filhada florida de coroa de flores. Ei, devagar. Não, espera aí. O que é isso, mulher? Não, está muito grande. Você vai refletir a estratégia dela. Divide no meio aí. Você vai pegar um para cada hamster. Esse está muito grande. É para a Lili. Ele come muito. O Lili vai ter uma dor de barriga. Ei. Me dividindo no meio. Está racista. Se eu posso pegar? Pode, pode. Devagarzinho. Devagarzinho. Para não quebrar nenhum dente. Senão a gente vai ter que... Não. Naná, mostra as tuas amigas aí para filmar. Mostra aí, Liana. Ai, que boba. Ela fez igual com os mais velhos. Elas são tão parecidas, né? Comi. Olha, peraí que a boca... Para não entregar nada. Para não entregar nada. Comeu, 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 perdeu. Agora é para os filhos. É a Larissa. Larissa. É Larissa o nome dela? Larissa. Larissa. E a Lara. Lara e Larissa, é? Isso está na planilha? Tem um palha-feira. PP. É até melhor do que o do Mercadona. É melhor do que o do Mercadona. O meu nome dela? É da Gênesis. Não tem um palha-feira. Não tem um palha-feira. Ah, é? São bonitos os palos dela. O que é? É meio vago assim, né? O brigadeiro ou o povo? Não. Não, realmente, até agora. Os palcos daquias. Olha o dia, cara. O que foi o meu? Vai, Gênesis? Não sei se ele lembrou. Eu lembro. Muito bom. Ah, o seu aniversário era bom mesmo. É legal as fotos dela lá.